Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à Academia School Simulator aqui no canal do Aki. É mais importante ter vocês comigo. E galera, bom, eu vou dar uma boa e uma má notícia, né? Vamos começar pela má primeiro. Isso aqui vai ser o último episódio da nossa maravilhosa campanha de School Simulator aqui. Bom, galera, eu acho que realmente a gente explorou bastante o conteúdo aqui. Eu não explorei todo o conteúdo, né? Tem algumas pesquisas aqui que não foram realizadas ainda, como vocês podem ver. Nós não colocamos alguns laboratórios, eu não coloquei a pista. O que eu vou tentar fazer hoje, galera? Eu já tinha pegado a missão aqui, eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, não tenho certeza. Mas eu já tinha pegado a missão aqui da gente construir o ônibus escolar. Eu vou tentar construir o ônibus escolar, vou tentar construir também o nosso estádio, a nossa pista oval de corrida. E vai ser isso, tá? Isso são os objetivos de hoje. Além do mais, nós vamos aqui pra nossa passagem de ano, né? Vamos pro quinto ano aqui, vamos ver se vão ter mais interessados ou não na nossa escola. É bem interessante saber isso aqui também. E o que que acontece, galera? Eu tô bem feliz com o jogo aqui. É um jogo bem interessante, bem divertido, né? Propicia várias horas aqui de jogatina. Eu espero que vocês também tenham essa mesma sensação. Deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês estão achando desse jogo aqui. E, galera, vamos lá. Vamos pra passagem de ano, então. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui. Vamos passar o ano aqui pra gente dar início às nossas obras, né? Que provavelmente não serão isso aqui e não serão essas coisas que a gente já tinha planejado. Provavelmente eu vá tentar trazer um pouquinho desse novo conteúdo, né? Então, as obras finais concluídas. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Será que a gente caiu de colocação ou subiu, galera? Agora que tem subido, né? Impressão que foi a mesma colocação. Bom, aqui tá falando que eu subi na colocação, né? Então, eu acredito. Mas eu realmente tenho a impressão que a gente tinha ficado na mesma. Né? E o mais legal aqui, galera, é o seguinte, né? Nós sempre estamos na frente do nosso rival aqui. Isso é maravilhoso. A limpeza. Uau! A limpeza! Uau! Sério, eu contratei um monte de zelador, galera. Fiz um monte de... Uau! Inesperado. Né? Desordem tudo bem. Desordem tudo bem. Mas limpeza foi inesperado. Confesso que foi. Infelizmente a gente ganhou só 6k disso aqui, né? Mas nós subimos bastante aqui. Porque basicamente todo mundo passou. Vamos ver aqui, taxa de aprovação. Vamos ver o resultado nas provas. Foi A. Todo mundo passou, galera. Maravilhindo, né? Coisa maravilhinda todo mundo passar. Muito, muito, muito legal. O que é isso? Ah, isso aqui foram as pessoas que desistiram. Ok? Primeiro ano, média das matérias. É uma média bem interessante. Segundo... Uau! Segundo ano foi insano. Olha esses resultados de prova. Na educação física eles não foram tão bem. Aqui também é um resultado bem na média. E... Ou aqui... Aqui eu já não gostei, né? Educação física aqui e matemática não foi tão bem no quarto ano. Bem interessante você avaliar isso aqui, né, galera? Muito legal. Tá bom. Tá bom. Ah, uma pessoa falhou. Aqui tá falando que um falhou. Certo? Ó, um falhou. Quem? Ah, o que falhou foi aqui? Pera. What? Um falhou? Não é possível. Porque tá aprovado. Todos. E daí aqui tá falhou. Um. What? Algo de errado não está certo nisso aqui, né? Vamos pro próximo ano letivo, galera? Vamos fazer nossas construções aqui. Liga com o Mela, alcança a clicação dos 250. A gente já alcançou. Realmente tava com a cabeça que a gente tinha pegado 130, mas enfim. Aparentemente não. Então estudando... Estudantes do quarto ano. A gente vai ver as admissões aqui já. O que a gente tem, galera? Vamos ver aqui. Bastante interessados aqui, né? Vários interessados. Primeiro ano a gente pode pegar todo mundo. Ah, pros próximos anos eu acho que eu vou só conseguir aceitar um aqui e um aqui, ó. Não mais do que isso, né? E aqui nós vamos conseguir aceitar 60, porque são os assentos que nós temos. Uaca, você não poderia construir mais alguns lugares pra colocar essas galera? Cara, eu poderia, tá? Só que eu não tenho tanta grana assim, tá vendo? A gente não tá com tanto dinheiro assim. Uau, meu fluxo de caixa tá bem negativo, né? 22 mil. Uau. Eu vou conseguir 22 mil. Não, vou conseguir um pouquinho a mais só. Talvez eu devesse construir pelo menos mais uma escola de primeiro ano aí, né? Mais uma salinha de primeiro ano pra que a gente conseguisse colocar mais alunos. I don't know. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Beleza, galera. O que que eu fiz aqui, tá? Eu simplesmente coloquei mais duas turmas. Uma turma de terceiro ano e uma turma de quarto ano. Por quê? Porque vai valer a pena admitir essas pessoas, tá? Aqui eu quero admitir 21. Ali também eu vou admitir 21. Isso vai me dar 29 mil. Nós estamos gastando 22. Então vai me dar um balanço ali de mais ou menos 6 mil pra que a gente consiga gastar durante o ano, né? Além disso, vai ter o lucro aqui das matrículas que nós vamos conseguir fazer os projetos que nós temos que é da pista e que é do ônibus, certo? Então eu acho que isso aqui é um bom planejamento inicial pra gente. Então isso aqui tá ok. Eu já mandei as portas serem feitas aqui. Uma desse lado e outra desse lado. Tá tranquilo, né? Eu só preciso esperar que os nossos construtores venham construir agora, né, galera? E eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu descobri. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, mas... Não, bom, eu mostrei. Obviamente eu mostrei. No processo letivo ali... Não no processo letivo. No processo de provas do final do ano, nós vimos que a escola tava suja. Galera, eu tava reparando aqui. A escola realmente tá suja, tá? O que que acontece? Deixa eu abrir o roteamento aqui. Olha esse roteamento, galera. Na cantinha do funcionário tem pouca sujeira até, até que não é tanta assim, né? Mas tá faltando pelo menos uma pessoa entrar aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então essa parte aqui da escola sempre tá suja. E outra coisa que eu reparei é que os zeladores que estavam por conta aqui do espaço comum... Bom, eles não tão fazendo o trabalho deles. Por quê? Porque eles não tão vindo aqui nesse lugar, tá vendo? Então basicamente o que eu vou ter que fazer é editar essa rota aqui. Ao invés deles terminarem aqui, finalizarem. Poderia ser até aqui. E daí eles vão conseguir fazer... Talvez eu pudesse até adicionar mais... Adicionar? Pera, tem um jeito de adicionar. Tenho quase certeza. Um segundo, galera. Pô, eu não adicionei, mas eu consegui mexer aqui, né? Pra... De uma forma que eu acho que eles vão conseguir ver toda a sujeira, eu espero. Até aqui tá ok. Até aqui. Até aqui, né? Até aqui tá ok. Se eles virem até aqui, eles vão ver essa sujeira aqui. E aqui vem essa sujeira. Eu tinha que ter outro ponto aqui. Deixa eu tentar ligar, galera. Um segundo. Prontinho, galera. Coloquei aqui, editei essa rota. Então agora tem zeladores vindo pra esse lado. Ah, eu tinha dito pra vocês, né? Que falta uma rota aqui. Eu vou adicionar essa rota aqui também. Ah, de alguém que vem aqui nesse lugar. Aí ele tem que entrar aqui. Provavelmente entrar aqui. Entrar aqui. E também entrar aqui, tá? Tá faltando essa rota aqui de zeladores. Aqui ele pode voltar sem grandes problemas. Perfeito. Ah, eu só tenho um zelador. Eventualmente nós vamos colocar mais aqui. Tranquilo, né? Ah, vamos adicionar mais algumas rotas aqui. Porque nesse lugar aqui, por exemplo. A gente vai ter que editar essa rota. Deixa eu editar ela. Eles deveriam vir aqui pra dentro, tá? Eventualmente. Você tem que vir aqui pra dentro. Eventualmente, tá? Cuidar dessa sala e dessa sala. Dessa sala e dessa sala. Isso aqui tá tranquilo. Eu vou ter que contratar zeladores somente pra essa rota aqui. O resto tá tudo um... Não está, na verdade, né? Essa rota aqui, que é uma rota bem grande, eu diria. Uma rota bem grande. E tá faltando entrar aqui, ó. A não ser que eu crie... Vamos adicionar uma rota aqui. Ah, que venha daqui. Pra cá. Ah... E daí pode... Sei lá. Vir pra cá. Vir pra cá. E voltou. Aqui também seria interessante ter um zelador. Tranquilo. Então, eu tenho que contratar aí pelo menos uns três ou quatro zeladores. Tá bom. Ah, vamos esperar as construções agora, galera, acontecer, tá? Galera já tá aqui construindo. Olha só. Legal, né? E assim nós vamos conseguir admitir essa quantidade de pessoas aqui. Eu vou ficar bem feliz com o que nós vamos ter. A única coisa que eu vou ter que olhar é se a quantidade de professores que nós temos vão ser o suficiente, né? Eu provavelmente tenho que contratar um professor de matemática, um professor de línguas. Quase certo isso, tá? Quase certo. A gente contrata caso seja necessário. Deixa só essas salinhas aqui terminarem. Bem importante que elas terminem. Seria interessante também, galera, se a gente conseguisse fechar isso aqui. Não seria uma má ideia, não, tá? Fechar isso aqui seria maravilhoso. Até aqui. Tá bom. Conseguimos ali no limite. Mas eu vou deixar isso aí fechado, sim. Justamente pra eu não ter estudantes perambulando aqui na sujeira, né? Acho que isso aqui tá tranquilo. Continuarem os trabalhos. As duas salas de aulas estão completas e nós podemos começar o ano letivo. Let's go. Iniciar ano letivo. Eu quero contratar, eu quero ter exatamente essa quantidade de pessoas aqui, certo? Certo. Inicie aí. Beleza. E agora que nós iniciamos o ano letivo, galera, eu vou fazer primeiramente a contratação dos zeladones e daí nós vamos pro nosso próximo projeto, que é o ônibus escolar e tudo mais, tá? Então, legal. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Eu vou ter problemas no meu cronograma. Ele já tá avisando ali. Provavelmente terceiro ano deve estar sem aula em alguma sala. Não me parece. Quarto ano sem aula em alguma sala. Aqui, sem professor de línguas e matemáticas, exatamente como nós previmos, né? Vamos contratar professores aqui. Deixa eu escolher eles rapidinho. Ok, galera. Fiz a contratação aqui dos professores. Agora eu tenho três professores em cada departamento aqui. Inclusive, aqui em educação física eu tenho até quatro. O correto agora seria treinar mais um desses professores, né? Seria interessante, talvez, mandar esse professor aqui pra treinamento, né? O Nina Rasegal aqui. Você tem 33 pontos. Uau, vai ficar um monstrinho treinado. Vamos mandar esse aqui primeiro, o Breno Camargo, tá? Vamos mandar o Breno Camargo, educação física. Vamos tirar ele aqui. Ver se alguém ficou sem educação física. Não me parece. Todo mundo aqui com aulas. Todo mundo com aulas. Definitivamente todo mundo com aulas. Ok. Então vamos aqui nos professores. Vamos na lista. Vamos clicar nele. Vamos treiná-lo em educação física. Todos os dias, por favor. Ele adquiriu o máximo de habilidades possível. E eu gostaria que ele treinasse a seminária, por favor. Educação física, oito dias e tá ótimo, né? Só vai, a gente vai gastar mil e alguma coisa com isso. Legal. Outra coisa que nós temos que fazer, galera. Right away. Eu vou contratar aqui dois zeladores. Não vão ser os únicos, mas só pra gente saber aqui quais estão contratados. Essa rota aqui, por exemplo, precisa de um cara. Ok. Tem mais alguma rota aqui em cima que precisava? Não. Essa rota aqui precisa de dois caras e já tá ok, né? Então aparentemente está tudo ok. Perfeito? Perfeito, né? Só que eu gosto sempre de ter pelo menos um zelador a mais, tá? Então vamos contratar um zelador a mais. Perfeito. Além disso, vamos olhar as rotas também dos vigias, né? Principalmente nos banheiros. O banheiro aqui é o banheiro dos funcionários, então não tem tanto problema. Essa rota aqui tá tranquila. Essa rota aqui está tranquila também. São os únicos banheiros que nós temos nesse momento, né? De fato... Não tem ninguém entrando aqui, cara? Na verdade, tem. Ele tá meio sujo aqui, tá vendo, galera? Interessante. Ok. Acho que nós estamos prontos pra ir, né, galera? Prontos pra ir. O que a gente deveria fazer aqui também, galera? Agora, só pra vocês entenderem. Nós teremos que marcar todo mundo aqui. O bolinho, olha. Marca aí. Vamos pro próximo dia. Marca o bolo. Muito bem. Bolinhos marcados. E agora, galera, basicamente é... Tá tranquilo, né? Agora é deixar a galera entrar. Lembrando, galera, eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Eu acho que eu até cheguei. Eu coloquei a expulsão dos pilantras aqui automaticamente, tá? Então a gente não tem que fazer nada aqui. Tem a hipnoterapia também, que faz com que os conselheiros sejam treinados em hipnose, tá? E tem prerrogativa do diretor que usa os superpoderes da organização do diretor pra enviar os estudantes automaticamente para grupos específicos de desordeiro, né? E também é deveras interessante, tá? Três mil. Vamos pesquisar isso aqui. E agora eu vou trabalhar, galera, a nossa pista de ônibus, tá? Deixa eu pensar como que eu vou fazê-la aqui. Beleza, galera. O que que acontece aqui? O que eu tô fazendo agora? Eu tô criando algumas rotas aqui pros nossos construtores pra exatamente eles conseguirem arrumar o que tiver estragado por conta, tá bom, galera? Inclusive, deixa eu editar uma rotinha aqui. Essa rota seria mais interessante que eles viessem até aqui, por favor, tá? Vendo aqui até aqui. Talvez até mais, inclusive. Alguma coisa assim, tá bom. Vendo aqui até aqui. Depois pode descer. Provavelmente aqui eles vão pegar qualquer coisa que esteja estragada ali dentro. Ficou faltando o escritório de aconselhamento, mas pode ir isso. Se não, eu vou colocar um cara lá e também não quero deletar uma rota. Tranquilo. O problema é, galera, eu tava olhando aqui, nós temos exatamente cinco construtores e cinco rotas. Ou seja, uma pessoa pra cada rota. Que tal quem uma pessoa pra cada rota? Mas como sempre, eu gosto pelo menos de sobrar aí dois trabalhadores. Tranquilo? Tranquilo, galera. O que que acontece? Nós temos a nossa rota, nossa parada de ônibus aqui. Inclusive, esses bancos estão no lugar errado. Eles deveriam estar mais no fundo. Ah, eles realmente deveriam estar mais no fundo. Eles deveriam estar ali. Eles deveriam. Tá bom. Vamos colocar aqui. Eu queria esses banquinhos aqui, por favor. Ok? Ah, deixa eu vender essas coisas aqui. Perfeito. Vendido com sucesso. Deixa essas coisas aqui acontecerem. E o que que acontece, galera? Na nossa missãozinha aqui, tá? Ah, não adianta só ter. Nós temos que atribuir pelo menos um estudante a parada de ônibus. Eu não tenho a mínima ideia como se faz isso, mas imagino que seja aqui. Ah, tem um custo aqui, né? Interessante. Tem um custo aqui. Vou colocar aqui 20 de cada uma das pessoas. Eu não sei exatamente o que que isso aqui contribui. Eu só sei que é legal. Então, a gente vai colocar, tá? Basicamente, assim, eu vou colocar 20 aqui. Pelo menos uma turma de cada sala, certo? Então, tem um custo ali de quase mil por dia. Tá bom, né? Não vamos muito à frente aí. Tá ótimo o que a gente tem. Eventozinho. Ah, muitos veladores estão exigindo pagamento de hora esse. Yay! Seis veladores vão embora. Ou vou pagar seis mil por dez de prestígio. Oh, good God. Tá bom. Recontratar esses caras é bem pior, né? E aqui eu tenho prestígio. Tá bom. Pago seis aí, hein? Cara, seis indo embora. A gente ia gastar quase o dobro disso. Então... Ah, o jogo sendo troll como sempre, né? O jogo sendo troll como sempre. Beleza, galera. Legal, né? Gostei, gostei, gostei. Outra coisa que eu queria fazer aqui é essa hipnoterapia. Vou clicar aqui que eu realmente quero fazer isso aqui. Para os caras saírem daqui mais rapidamente. E uma das coisas que eu poderia fazer aqui também. Para que ninguém vá para esse lugar, né? Vai colocar um estudante rude. Ou seja rude, estudante. Basicamente isso, né, galera? Tem algumas coisas aqui que nós poderíamos fazer ainda. Som da música. Arquiteto escolar. Coisas desse tipo. Vem aqui, galera. Basicamente eu tenho que pesquisar portas chiques. Bom, isso aqui faz sentido, né? Tomara que portas chiques não seja tão caro assim. Vamos ver. Ponta de estoque meio que caro. Em 10% é o desconto de todos os objetos. Vai demorar. A gente tem isso aí. Cadê portas chiques, por favor? Aqui eu tenho cerca chiques. Portas chiques, 2 mil. Tá bom. Basicamente os portas chiques saem de graça, né? Com aquilo ali. Ok. Vamos... Aqui então, galera. Deixa a galera sobreviver aí. Nós temos nosso ônibus escolar. Eu quero ver como é que ele funciona. Eu tô bem curioso, eu diria. Tem um negócio estragado. Vamos ver se vai demorar muito tempo pra galera consertar. Ok. Consertado já. Foi bem rápido pra falar a verdade. E finalmente eu não preciso ficar expulsando os malandros aqui da escola, né? Isso me agrada bastante. Campozinho aqui. Parada de ônibus aqui. Eu realmente gostei dessa parada de ônibus. Ficou bonitinha, né, galera? Eu gostei bastante. Fumante tá sendo pego, tal. Mais um fumante pego. Galera, tá sendo pega. Vamos ver aqui na satisfação. Todo mundo feliz. Vamos ver na desordem se tem alguém aqui que nós deveríamos atribuir. Deveria ser atribuído automaticamente. Atribui para... Lá. Pra cá. Os desordeiros vêm pra cá. Os valentões também vão para o aconselhamento. E os desordeiros... O cara... What? Pera. Isso aqui são os bagunceiros. Isso aqui são os gazeteiros. Tá. Então, pera aí. Se vem para a detenção também, os valentões vão para o aconselhamento. É isso. O monge também deveria ir para o aconselhamento. Não sei se o aconselhamento vai dar conta, mas... Enfim. Hipnoterapia pesquisado com sucesso. Vamos para as portas chiques, que é a nossa missão. Vamos ver o que vai dar aqui. Galera, olha que legal. Eu não tinha visto isso aqui, ó. Quando você vai para editar alguma rota, por exemplo, dos zeladores, você vê até onde ele consegue enxergar. Tá vendo? Muito legal, né? Muito legal, galera. Agora eu entendo porque várias vezes eles passam nos lugares e acabam não vendo a sujeira. Isso faz algum sentido. Você tem que ficar de olho onde ele está enxergando. Bem legal, galera. A mesma coisa serve para os vigias. Perdão, para os vigias não, galera. Para os trabalhadores, olha só. Você vê a rota até onde ele está vendo. Muito interessante. Muito legal isso, galera. Muito legal mesmo. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima missão aqui. Galera, dá para pegar esse bônus de prestígio aqui. Só falta colocar fonte e jardineira de madeira. Pegar. Eu acho que a gente consegue tranquilamente. Vou escrever aqui fonte. Ou no. A gente não tem. Precisa de decorações artísticas. Eu não tinha reparado nisso. Ou no. Decorações artísticas custa 2 mil. Tá bom. Talvez não tenha sido a melhor coisa. Mas é 50 de prestígio, então vamos atrás. Beleza, galera. Olha só a nossa pista de corrida aqui. Sendo preparada. Terminando de colocar as gramas ali. O negócio ficou bem legal nessa pista de corrida aqui. Então agora o pessoal do segundo ano vai ter um bônus especial aqui na educação física. E nós também instalamos nossa parada de ônibus, galera. Eu vou deixar o dia de hoje chegar no final. Para a gente fazer o corte final de uma vez por todas. Outra coisa que eu andei trabalhando aqui. Que eu acabei não mostrando para vocês. Foi ajeitando um pouquinho a rota dos zeladones. Porque em alguns cantos aqui que a galera fica. E eles não estavam ficando. Inclusive. Isso aqui deveria ser um pouquinho mais para cá. Que ele não está vendo. Aqui provavelmente na hora que o cara entrar aqui ele vai conseguir ver. O zelador quando ele chega aqui ele não está conseguindo ver ali. Está vendo, galera? Então essa rota aqui ela teria que ser um pouquinho mais para cima. Na verdade eu poderia subir isso aqui. E trazer essa aqui para cá. Porque imagino eu que aqui nesse cantinho também eles não estejam vendo. Acho que essa edição aí é a melhor opção que a gente tem. Deixa assim mesmo. Eventozinho. Só para ficar feliz. Vista diretora vai embora. Eu só não estou muito afim. Menos que então a vice diretora vai embora do mesmo jeito. E enfim. A gente não pode organizar uma festa para os funcionários usando fungos da escola. A escola tem fungos de suave para os seus funcionários leais. Um dos seus vice diretores chegou na idade de aposentadoria. Decidiu descansar. Os outros colegas de trabalho. Querem fazer uma grande festa de despedida. Então assim. O vice diretor vai embora de qualquer jeito. Só que aqui a gente ganha prestígio. Aqui não. Então vamos com 80% de chance ganhar prestígio. Ganhamos o prestígio. Gastamos 500 conto. E ficamos sem vice diretor. Certo? Certo? Cadê? Na real ele está aqui ainda. Era um vice antigo? Eu não me lembro onde é assado o vice diretor. Acho que é aqui. Cadê o vice diretor? Bom, se for aqui o vice diretor não está ali. Só que aqui na lista de funcionários está falando que ele está. What the hell? O vice diretor é caro para um caramba de contratar. Tá. Eu acho que ele realmente não está. Não sei. Em teoria ele fica aqui galera. Em teoria. Como ele não está ali é a vida. Aqui é o escritório da direção. Aqui é o escritório de aconselhamento. Ah não. Escritório de advocacia. Escritório de contabilidade. E aqui é o escritório do vice diretor. Que aparentemente não tem ninguém. Por isso está escrito só escritório lá. Foi isso mesmo. Nosso diretor aposentou. O problema é que eu só vou poder contratar ele amanhã. Enquanto isso a gente fica sem vice diretor. O que é uma porcaria galera. Porque o vice diretor ele faz uma grande parte do trabalho aqui. Que é o trabalho da desordem. Ele atribui essas coisas aqui. Depois de evoluir né. No início ele não faz todas as atribuições não. Mas agora ele já estaria fazendo. Galera olha que legal. Olha a galera correndo. Olha que loucura. Olha o professor lá no meio gritando. Vai, vai, vai. Ai meu Deus do céu. Ah, muito bom. Olha esse jogo que insano. Olha a insanidade do professor aqui no meio. Só gritando galera. Só apitando ali ó. Vambora, vambora, vambora. Ah, muito bom. Adorei a pista. Se eu soubesse isso eu tinha feito. Ó, tem outro professor agora. Uma aula inteira de apitação galera. Basicamente isso. Do lado do negócio do escritório aqui. De alunos e tudo mais. Será que está rolando? Como que eles estão vindo pra cá né. Só que o diretor não está aqui. Como que isso aqui está funcionando? Não sei não. Ok galera. Quase indo. Dando horário aqui da galera. Uou. A galera já foi embora. Eu não mostrei pra vocês. Tá bom. Vamos esperar o próximo dia então. Pra galera chegar. Ai galera. Eu passei batido aqui né. Esqueci. O horário que termina as aulas. Mas tudo bem. Vamos pro próximo dia aqui. A gente vai aproveitar e contratar o vice-diretor né. Que nós. De alguma forma ele estava disciplinando. Estava acontecendo balãozinho lá. Dele sendo disciplinado e tudo mais. Pelo vice-diretor. Mas. De alguma forma era um fantasma. Ou só alguma coisa ali. Que estava aparecendo antes né. Vamos lá galera. Olha o ônibuzinho aqui. Que da hora. É muito da hora galera. Deixa eu contratar o vice-diretor aqui de uma vez por todas. O ônibuzinho chegando. Galera descendo. Let's go. Pronto. Ápice do jogo aqui pra vocês. Galera é isso tá. Tem muita coisa ainda que daria pra ser pesquisado aqui. Piscina. Experimentos. Quadra de basquete. Caramba. Faltou a quadra de basquete né. Tô triste de encerrar antes da quadra de basquete. Mas enfim. Eu acho que. Eu acho que foi uma boa run. Eu acho que foi uma boa jogatina. Se vocês gostaram. Deixa aquele like aqui. Se você quer mais episódios. Deixa nos comentários aqui também. De repente a gente pode. Né. Fazer sempre mais um aí. Ou de repente levar pro Twitch. Não sei. Muito mais compartilhados com vocês comigo. Obrigado pra todo mundo que acompanhou essa série. Tamo mais do que junto e abraçado. Aquele abração do Aka. Até mais. Tchau, tchau.